Se frescar, eu não atendo mais ninguém, eu só vou atender urgência e emergência a partir de agora, viu? Se frescar, eu só atendo urgência e emergência. E se desrespeitar o reino aqui, também só atendo urgência e emergência. E acaba essa putaria aqui. Acabou de fechar o hospital, por que não fecha logo? Aqui é urgência e emergência. Febre e dor, pô, é um mês. E não funciona, não é problema nenhum. Reclama com o prefeito. Se lá, a mulher aqui também não tá funcionando. Pois é, quer atender os dois pacientes que estão passando mal, vai lá no TV, que é meu CRM. Não, eu não sou médico. Então não é médico médico. Não é médico, eu que sempre tenho unidade dessa forma aqui.